A Cidadela da Sombra, versão brasileira, Herbert Richards Ah, o que é, Sheila? Você ainda está zangada comigo, é? Como é que eu ia poder adivinhar que era sério? Quer dizer, quando você pegou o anel e fez assim, quer ver? Foi muito hilário, né? O que foi isso? Ratos! Não só não, são orques. De novo? Reparem-se! Orques? O exército de orques! E adivinha? O que? Estamos em orques! E o que nós vamos fazer? O que nós nunca fizemos antes. Fugir! Cavaleiros, na frente! Tudo bem, venham pegar a gente agora, seus idiotas! Caramba! Eu acho que amedrontei o bando. Ah, meu Deus! Eu não estou gostando nada disso. Diga ao Vingador que já os pegamos. Eles estão presos nas montanhas do Jamais. Não podemos voltar por ali, gente. Por que não vieram atrás de nós? Olhem só em volta. Isso aqui está parecendo reportagem para casas e despenhadeiros. Isso me dá calafrios. Quando a Xena pegou aquele anel que o mestre dos magos falou, o corajoso cavaleiro que salvou o anel dos goblins vingadores que o guardavam, fui eu! Você quer dizer o cavaleiro covarde? Olha aqui, se não fosse por mim, não teria o anel nem voltaria para casa. Ah, Eric! O mestre dos magos disse que era só o primeiro passo de volta à casa. Além do mais, Eric, quem foi que levou a gente para aquela emboscada? Aí, gente, ninguém é perfeito. E lembrem que sem mim nós teríamos ficado sem o anel. Não é, Sheila? Eu já pedi desculpas. Eu não fiz por mal. Foram os goblins que me assustaram. Quando a gente tem uma boa chance de voltar para casa, ela acaba com ela. Para com isso, Eric. Não chora, Sheila. Você fez bem. É, não dá bola para ele. Ele é um bobo. Mas é que o Eric tem razão. Eu sempre estrago tudo. O mais importante é que estamos com o anel aqui, não é? É, mas não é o que importa para mim. Ele hoje está num dia péssimo. Não, não liga não, Sheila. Por que vocês não somem e me deixam em paz? Todos vocês. Bobo! Socorro! Por favor, alguém me ajude! Socorro! De onde estará vindo esse grito? É melhor acordar os outros. Espera aí. Eu não preciso da ajuda deles. Não é, Uni? Vem, Uni. Vamos encontrá-la. Oi? Tem alguém aí? Não! Por favor, me ajude. Eu estou presa aqui por um feitiço. O que eu posso fazer? Coloque a sua mão. Talvez você consiga me tirar daqui. Ah, eu acho que eu não consigo. Por favor, continue tentando. Eu já estou aqui há muito tempo. Conseguiu! Você tirou o feitiço! Vingador, meninos presos estão. O feitiço foi quebrado. Ela tem que ser impedida. Como é que eu posso lhe agradecer? Não há sinal nem de Sheila nem de Uni. Eles desapareceram. Se alguma coisa acontecer a ela... Calma, Bárbara. Mestre dos Magos! Sua irmã está segura, por agora. Tudo bem com ela? Bem, é claro que está bem, não é? Sabe, se não tivesse nos mandado pegar o tal anel... Nada disso teria acontecido. E mesmo com ele, não estamos conseguindo ir para casa. Somente quando o anel do coração... Estiver colocado dentro do anel da mente... Haverá uma força suficiente para levá-los para casa. Como assim dentro? O quê? Por que o senhor não explica melhor o que fala? Qual deles temos? Onde poderemos encontrar o outro anel? Devem ir para onde seu coração mandar. Mas lembrem-se... Na escuridão há grande perigo. E grandes recompensas. Quer saber de uma coisa? Já estou farto de charadas. Hank! Ele desapareceu de novo! O coitado não consegue falar sob pressão. É por isso que some. Escuridão, sombra é quem sabe. Hank, o que você está dizendo aí? Olha, as sombras apontam para lá. E o Mestre dos Magos disse que na sombra aqui há o... Grande perigo. E talvez Sheila... Então, o que estamos esperando? Vamos lá! Gente, aqui, por favor. Eu encontrei uma coisa. Cuidado! É uma avalanche! Onde está o seu anel do poder? Eu já disse. O meu irmão colocou na Cidadela das Sombras. Os meus amigos encontraram um anel. Um anel azul muito brilhante. Olha, cuidado. Cuidado! Karina, me ajuda! Tô, tem que ter cuidado. Eu preciso de você. Chegamos. Isso pode ser muito perigoso, sabe? Não tente me fazer desistir. Nós somos amigas. Esperava ouvir isso de você. Eu acho que a gente pode entrar para o ramo de pedras de jardins. Alacazinha e alacazão. Eu quero uma coisa para sair dessa tremenda confusão. Não adianta se não tiver um detonador. Não, é? É, mas eu posso estar enganado. Maravilha, presto. Por aqui, todo mundo. Se é escuridão que queremos aqui, tem muito, não é? Ih, olha lá, gente. Então vamos nessa. Vamos. O meu anel está lá dentro. Não! Karina, o que foi? O meu irmão, ele enfeitiçou as portas. Que cara legal. Temos que recuperar o meu anel, Sheila. Eu acho que... Que você terá que fazer isso para mim. Por favor, Sheila. Deixa comigo. Pega! Quieto. Por favor, Sheila, depressa. Não há tempo. Karina, consegui! Sheila, depressa! Agora pode me dar o anel, sim? Obrigada. De nada. Karina? Karina, o que foi? Você fez bem o seu papel, querida. O quê? É que eu precisava de você para quebrar o encanto que guardava o meu anel. Agora que eu estou com ele, eu não preciso mais de você. Mas... Mas eu pensei que éramos amigas. Você se enganou, querida. Sheila! O que foi? Sheila! Finalmente! Tudo bem com você? Como é o nome da sua amiga? O nome dela é Karina. O Vingador! Eu sabia que ia encontrar você aqui, Karina. Conhece o Vingador? Seja bem-vindo, meu irmão. Ele é seu irmão? Você é irmã dele? Você se deu bem de novo, Sheila. Esta vez eu vou destruir vocês, seus amigos. Olha, ela não é nossa amiga. Ela é amiga da Sheila. Nós temos que sair daqui. Por favor, pensem numa saída. Por aqui, pessoal. Ô, Eric! É, nós íamos virar o ensopadinho. Aqui atrás! Hã? O que foi? Quem será que está ganhando a luta? Onde a encontrou, Sheila? Ela estava presa numa caverna. Você salvou a irmã do Vingador? Ela não me contou esse pedaço. E a Karina? O que estamos esperando? Vamos! Puxa, foi incrível. Como foi que fez aquilo? Não poderia fazer nada sem a ajuda de Sheila. Hã? Eu não fiz nada. A culpa não é minha. Hã? Ela é tão modesta. Sem a ajuda da Sheila de Uni, nada seria possível. Eu nunca poderia superar o meu irmão. Sabe de uma coisa? Formamos uma grande equipe, Karina. Que tal você se juntar a gente, hein? Não toque em mim. Desculpe, foi só uma sugestão, Karina. É que o meu ombro está doendo muito. Parece que sim. Amigos, há uma coisa que podem fazer por mim. É só pedir. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu acho melhor esquecer. Eu soube que encontraram um anel. Eu preciso que se unam ao meu anel para recuperar o meu poder. Não, Karina. Não! Mestre dos Magos! Não, o anel não é e nunca será seu. Fique satisfeita com o seu próprio anel. Mas Mestre dos Magos, ela destruiu o Vingador. Só temporariamente. Agora pode ir, Karina. E deixe-os em paz. Está bem. Mas temporariamente. Eu achei que eu estava ajudando o Mestre dos Magos. Eu não sabia quem ela era. Eu sinto muito mesmo. Não fez nada de errado, minha filha. Você simplesmente seguiu seu coração. Ele pode levar a grandes perigos ou também a bondade. O que quer dizer? Há muitos anos, esse foi o lugar de uma terrível batalha entre Vingador e Karina. Vingador venceu e aprisionou Karina. E levou seu anel do poder. O que tem a Sheila Libertal? É que ela é má. Eu tenho certeza disso. E agora só por minha culpa, ela está livre de posse daquele anel. E do poder também. Agora ela quer o nosso também. Espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. É do anel dela que precisamos para voltarmos para casa, não é? O quê? Ele disse assim. Quando o anel do coração for colocado dentro do anel da mente, então haverá liberação de uma energia que os levará para casa. Não é isso, Mestre dos Magos? Eu já tenho decorado o que ele disse. Anel do coração? Ai, não. O anel da Karina é vermelho. Tem um coraçãozinho. Isso quer dizer que para voltarmos, teremos que pegar o anel dela. Isso mesmo. Oba! Eu não queria mesmo voltar para casa. Eu odeio milkshakes, cheeseburger, pizza. Primeiro temos que encontrá-la, não é? Para terem sucesso, um de vocês terá que estar mais errado do que certo. Mas deixem que seu coração os guie, porque somente o coração os levará para casa. Ele sumiu de novo! Bem, se é a irmã do Vingador, é melhor procurarmos primeiro no castelo dele. O castelo do Vingador? Se tivermos sorte de errar, quem sabe acertamos. Eric! É mais fácil do que eu pensava. Eu acho que eu vi uma trilha ali. Vamos! Sinto muito, Karina. A lealdade deles é para com o Vingador. Eles não vão lutar com você. Muitos deles já até partiram. Eu devia saber que meu irmão iria se cercar de tolos. Eu não. Eu vou ficar aqui esperando. Boa ideia, Eric. Além do mais, você já está sentado mesmo. Se ela estiver lá, alguém tem ideia de como pegar o anel de Karina? Ah, gente! Ajudaria muito a saber se ela está lá mesmo. Gente! O que está acontecendo, Eric? Olhem! Sheila! Ih! Eu acho que eu falei alto demais, não é? Valeu, Bob. Agora me encontrou. Seja bem-vinda, Sheila. Me poupou um grande trabalho. Agora me dê o anel. Não está comigo. Está com o Hank. Está bem. Agora vamos ver o que é que ele prefere. Você ou o anel? Primeiro vai ter que me pegar, querida. Errou! Por pouco tempo. Eu espero que o Vingador e os outros irmãos sejam mais espertos do que você. Quando eu terminar com você, eu pego os seus amigos. E você lá entende de amizade? Você não conhece isso, querida. Não vai conseguir escapar. Obrigada, Karina. Sua magia parece ser tão falsa quanto a sua amizade. Não! Sem meu anel, eu fico sem defesa. Não se importa de me emprestar, não é? De amiga para amiga. Olha a outra. Ali. Atrás dela. Está tudo bem aí, Sheila? Ai, que bom. Eu já estava ficando meio entediada aqui. Não daria uma festa se me convidar. Daria? Eu estou com o anel dela. Você conseguiu? E aqui está o outro. E agora? Um anel dentro do outro. Posso ver, Hank? Um dentro do outro. Espera aí. Eu acho que eu já sei. Vingador, não! Sei, o anel Karina não pode se defender. Agora! Anda, Sheila. Se já sabe, resolve a charada. Eu quero ir para casa. Não! Sheila? Vingador, pare! Hank, eu não posso deixar que ele a destrua. Agora não. Por favor. Agora que estava tão perto. Adeus, irmãzinha. Não vai poder ajudá-la. Jogue em cima dele, anda! Não se aproxime dela. Karina! Ela tentou me ajudar. Acredito que isso seja seu. Obrigada. Me desculpa, pessoal. Tudo bem. Pelo menos não perdeu o anel, não é? Errado, cavaleiro. O que poderia ter libertado vocês se tornou a prisão do Vingador e libertou a Karina do mal. Ah, bom. Karina, você pode nos levar para casa, não pode? Não, sem o outro anel, não. Ah, grande. Eu sabia. Adeus, pizza. Adeus, milkshake. Adeus, cheeseburger. Adeus, sucrute. Beber de casa. Afinal, nem tudo é perfeito, não é? Mas tudo que estiver no poder, eu farei. Eu devo minha vida à minha amiga. A única coisa que eu quero é a sua amizade, Karina. O quê? Só isso? Aham. Seja bem-vinda, Karina. É, perdemos a chance de voltar por minha causa, mas eu ganhei uma grande amiga. Grande troca. O que foi, Eric? Precisa de ajuda? Precisa de uma amiga? Ah, tudo bem. Eu estou precisando de um amigo mesmo que me tire daqui. Tá bom, vem.